Drop it! As equipes entram em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. E jogam hoje, Colômbia e Brasil. Agora, o Hino Nacional Brasileiro. Agora vamos ouvir respeitosamente o Hino Nacional da Equipe Aniversária. Hino Nacional Brasileiro. A escalação para a partida de ontem. A escalação para a partida de ontem. A escalação para a partida de ontem. e começa a partida Marcelo é lateral o Vasco Casterillo beleza olha esquisita para o goleiro Marcelo esta aqui é uma boa chance para o contra-ataque é forma Casimiro Paulinho o cara dos vaca jogando para a gladi Casimiro o colombiano está passando uma vergonha eu vou dizer uma coisa para você não acertou nenhuma bola no gol sensacional vai da samba vai da samba opa está entrando na cozinha a chance é toda dele foi tudo certo menos um pequeno detalhe é a finalização não o gol não saiu e vai da samba e vai da samba vai da samba e vai da samba Eu sou totalmente contrário à violência, mas do jeito que tem essa defesa, merece uns cascudos. Olha o escanteio aí, subiu no segundo andar, até que foi ilegal na cabeçada, só que não entrou. Marcelo fez o passe por entre os zagueiros, levantou bem no meio da área. Uma aula de contra-golpe, só faltou um pouquinho mais de qualidade na conclusão. Com toda a sinceridade, vou dizer uma coisa para vocês. O primeiro tempo não foi ruim não, foi bonzinho. Eu até que gostei, apesar, claro, que nem de 0x0, que ninguém gosta de 0x0. Olha aí, que bela bola pelo meio. James Rodrigues. Olhou, cortou essa bola. Mandou a bota dali mesmo. Quadrado. E por aqui, vossa senhoria, põe fim na primeira parte do espetáculo. Aqui, ninguém balançou o capim no fundo do gol. 0x0. A pinta ao juizão está valendo. Vamos para o segundo tempo. Foi um jogo truncado no primeiro tempo. Vamos ver se a coisa muda agora, né? Esse canteio é uma boa chance de aproveitar. Bola com o solcão. Bola com o solcão. Renato Augusto. Ó, dá uma olhada lá. O cara que mexe no placar está dormindo. Eu estou sentindo o ronco dele até aqui, ó. Tá dormindo o cara do placar. Não tem serviço, pô. O que é que eu vou dizer lá em casa depois desse cruzamento horripilante. Afastou. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Quadrado. Carlos Baca. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Até agora, ninguém é de ninguém. Tudo como começou. Opa, assim. Abriu o jogo pela lateral. Olha só, a defesa jogando sério. Quarim. Se caprichar nesse contra-ataque, a coisa vai ficar legal. O que é que é isso? Foi, 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 foi dele. Toda hora é maravilhosa para fazer um gol, mas no finzinho do gol da vitória, não tem coisa melhor. Alguém vai dizer que o cara foi faminha. Mas, pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol? É golaço. É isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Vai rolar do gol com o melão. 1 a 0. Está aí um jogador que sabe fazer gol. Acaba a ser oportunidades, ele marca uma 103. Renato Augusto, capricha, capricha, que é a última chance. Finalizou. Ela põe brasteirinha no cantinho e o goleiro não ia chegar nela, não. E o laço, sensacional, massa. Vai na samba, vai na samba. Zuniga jogou no meio do pagode. Olha, o árbitro aponta ao centro do gramado e quer vir no jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1 a 0 resolveu o problema. Silvio Luiz, como você sempre diz, hoje e sempre, o importante é não tomar gol. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, eu quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Beto, que esteve aqui conosco durante toda a tarde. Chegamos ao fim da nossa transmissão.